Bom dia, bom dia, bom dia, povo querido, povo abençoado, povo triunfante, cheio do Espírito Santo, bom dia, com muita alegria. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é santo, Deus é poderoso. A Ele, somente a Ele, toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Estamos aqui hoje, o dia mais esperado da semana em Bragança Paulista e região, porque hoje nós teremos a reunião mais inspiradora da região, que é o culto do favor de Deus. Vem pra cá, Avenida dos Imigrantes, 6.613, bem próximo ao semáforo que dá acesso a FATEC, SESI e SENAI. Estamos aqui de braços abertos pra receber você, sua família, seus parentes e amigos. Culto do favor de Deus, toda quinta-feira, às 19h30, na Igreja Vida Triunfante. Ok? Traga sua criança, vem toda a família, tem espaço pra todo mundo. Glória a Deus. Gente querida, tem uma boa notícia também, tem uma boa notícia. No próximo domingo, eu vou começar, permitindo Deus, essa nova série de mensagens. Lute pela sua família. Lute pela sua família. Isso é muito sério. Muita gente já desistiu da família, sabia? Muita gente. Nunca se viu tantos lares desestruturados como a gente vê atualmente. Quantos homens ofendendo verbalmente, fisicamente, as suas mulheres? Quantas mulheres se levantando contra os seus maridos? Pais contra filhos e filhos contra pais. E muita gente já desistiu, já cansou de lutar. Mas a ordem de Deus é que nós não devemos desistir da família. Devemos lutar pela nossa família. Seu casamento é o seu tesouro valioso. Seus filhos são tesouros valiosos. Neemias 4, 14 diz assim, Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível. E lutem pelos seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Nós devemos lutar pela nossa família. Então está aí feito o convite no próximo domingo, 10 da manhã e às 19 horas. Nova série de mensagens. Lute pela sua família. Hoje à noite eu vou entregar um material para você convidar seus parentes, convidar seus amigos. Ó, eu quero sugerir o seguinte. Que todos nós convidemos no mínimo 5 famílias para estar aqui no próximo domingo. 5 famílias. Se você vem no culto das 10, você convida essas pessoas para virem ao culto das 10 horas da manhã. Se você vem no culto da noite, às 19, você convida para essas famílias virem com você no culto das 19. Mas olha, vamos gerar transformação nas famílias? Vamos gerar restauração em cada lá? Vamos nessa? Deus é bom, Deus é maravilhoso e Deus está interessado na restauração da sua família. Beleza? Dado o recado, vamos à palavra de Deus. Hoje eu gravei, não estou ao vivo, não estou ao vivo. Eu gravei essa live porque nesse exato momento eu estou chegando em uma reunião de pastores com o meu discipulador amado, Apóstolo Ricardo. E quem está comigo também é o Pastor Jovelino. Mas eu deixei tudo certinho, tudo gravado, porque nós temos um compromisso com a live JPS, não é verdade? De segunda a sexta-feira, às 7h35 da manhã. Então, eu compromisso, fechado, dá aquele seu like, clica no dedinho para cima, faz seu comentário, faz seu comentário e compartilha geral esse link agora. Clica na setinha para fora, copia essa setinha, publica no teu Facebook, no teu status, no teu stories, ok? E vamos até a última casa. E vai lá no grupo do WhatsApp e manda para todo mundo. Vamos ser canal de bênção, ok? Vamos ser canal de bênção na vida de pessoas. Ok, gente? Ó, se você não sabe também, sabe quem nós vamos receber no próximo dia 20 aqui na igreja? Pastor Cláudio Duarte. Veja esse vídeo. A Igreja Vida Triunfante traz para a Bragança Paulista o pastor Cláudio Duarte, com a palestra O Poder da Felicidade. Dia 20 de julho, às 20h, no Auditório Central da Igreja Vida Triunfante. Adquira seu ingresso agora mesmo. Acesse VidaTriunfante.org. Apoio de Senza, materiais para construção, o melhor preço da região e madeireira Céu Azul. Vai ser bênção demais. Você adquire o ingresso através do nosso site, VidaTriunfante.org. Mas corre porque já está esgotando. Amém? Bom, o tema hoje que eu quero falar é sabedoria para vencer. A grande verdade é que todo mundo quer vencer na vida. Você não vai encontrar ninguém que diz eu quero ser fracassado, eu quero ser derrotado. Não. A pessoa pode até estar tendo atitudes que vai levá-la ao fracasso. Mas no fundo, no fundo, ela quer ser vitoriosa. Ela quer vencer na vida. Agora, ninguém vence na vida por um acaso. Ninguém vence na vida por um acaso. E ninguém é fracassado na vida por um acaso. Essa é a grande verdade. Nós precisamos entender isso. Então, nós vamos falar sobre sabedoria, ok? Provérbios, capítulo de número 7. Anote, por favor. Lembra? A nossa live é JPS. Jornada para o Sucesso. Por quê? Sucesso não é um lugar. Sucesso é uma jornada. E nós não podemos parar. Então, caneta, papel na mão ou o seu smartphone, o seu tablet, você vai anotando. Provérbios, capítulo de número 7, versículo 33 diz assim. Ouçam a minha instrução e serão sábios. Não a despreze. Como é feliz o homem que ouve vigiando diariamente a minha porta, esperando junto às portas da minha casa. Pois todo aquele que me encontra, olha aqui, encontra a vida e recebe o favor de Deus. Pois todo aquele que me encontra, encontra a vida e recebe o favor de Deus. Olha aqui. O Senhor Deus falando. Recebam, ouçam a minha instrução. Agora, provérbios, capítulo 9, versículo 8 diz assim. Não repreenda o zombador, caso contrário, ele o odiará. Repreenda o sábio e ele o amará. Porque o sábio sabe que quando ele é confrontado, é aí que ele cresce. Nós não crescemos com tapinhas nas costas. Nós não crescemos só com aplausos. Nós evoluímos com o confronto. Esta é a grande verdade. Então o sábio sabe que quando ele for corrigido, quando ele for repreendido, é porque quem o está fazendo, sabe que ele pode mais. Sabe que ele pode fazer mais. Então o insensato, o zombador, ele vai odiar você se você o corrigir. Ok? Mas o sábio, ele vai amar você ainda mais. Versículo 9. Instrua o homem sábio e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo e ele aumentará o seu saber. Gente, o que é sabedoria? O tema hoje é sabedoria para vencer. O que é sabedoria? Sabedoria tem diversas definições. Mas a que mais eu gosto é, sabedoria é a capacidade de discernir o certo do errado. Sabedoria é a capacidade de você distinguir, de você discernir o certo do errado. Quando você tem essa sabedoria, você não entra em barco furado. Quando você tem essa sabedoria para discernir, você não vive em companhias erradas. Essa é a grande verdade. Você avalia os prós e os contras com muita sabedoria. Você avalia o prejuízo, os danos que isso pode causar, o lucro e o prejuízo. E aí, com certeza, se você agir com sabedoria nessa avaliação, você terá mais lucro. Você acertará mais e errará menos. Essa é a grande definição, do meu ponto de vista, da sabedoria. Então, preste atenção. Instrua o homem sábio e ele será mais sábio ainda. Ensine o homem justo e ele aumentará o seu saber. Na maioria das vezes, nós queremos nos derramar sobre o insensato. Nós queremos nos derramar naquele que está precisando mais, que tem uma série de necessidades, que tem um monte de filho e que não sei o quê, e que está passando fome e que está pobre. É assim ou não é? Mas preste atenção. Ninguém passa fome por um acaso. É lógico que existem as tempestades da vida, existem os desertos da vida, mas são momentos. Deserto não é para sempre. Deserto tem prazo de validade. Uma coisa é alguém que está passando por uma situação muito difícil. Está passando. Você já conhece a pessoa. Você sabe que ela é dedicada, ela é esforçada, ela trabalha, ela é uma pessoa de excelência, é uma pessoa equilibrada, mas de repente está enfrentando uma enfermidade, um desemprego, uma situação difícil e está passando por uma necessidade. Essa é uma coisa, é um ponto. Essa pessoa você tem que ajudar sim. Porque a vida é como uma roda gigante. Hora você está lá em cima e horas você está lá embaixo. Agora, outra coisa é a pessoa que entra ano e sai ano, a vida é a mesma coisa. Ela não se esforça para crescer, ela não se esforça para aprender, ela não aceita correção, não aceita confronto, ela é orgulhosa, ela é prepotente, insubmissa, desleal. Essa pessoa não se derrame sobre essa pessoa. O desleal será sempre desleal. Preguiçoso, é difícil você transformar um preguiçoso em um trabalhador. A Bíblia diz que nós devemos mandar o preguiçoso aprender com a formiga. Não é verdade? Então preste atenção. Jesus não chamou nenhum preguiçoso. Todo mundo que ele chamou para a sua companhia, para trabalhar no seu ministério, estavam trabalhando. Eram pescadores, eram cobradores de impostos. Ele não chamou ninguém que estava acordando no meio dia ou estava só empinando pipa. Não. Ou então em videogame. Não. Estavam trabalhando. Ok? Então preste atenção. Você deve observar muito bem isso. Aí você vê uma pessoa esforçada, uma pessoa que luta, se dedica. Você tem que se derramar. Ensina mais essa pessoa. Quanto mais você ensinar essa pessoa, mais ela vai aprender, mais ela vai aprender, mais ela vai aprender. Então não avalie para você ajudar, para você ensinar. Não avalie a pessoa pelas necessidades, mas pelo seu comportamento, pelo seu coração, pelas suas decisões na vida. Avalie isso. Tem um dito popular que diz assim, se conhece a árvore, pelo fruto. Quais os frutos que essa pessoa tem dado? Porque tem gente que só sabe criticar, só sabe apontar o erro dos outros, mas não dá fruto nenhum, ela é estéreo. Lembra de Mical, filha de Saúl, esposa de Davi? Davi, ele entra em Jerusalém com a arca do Senhor e ele celebra, ele festeja juntamente com seus servos e as suas servas. Mical fica lá da porta do palácio, só observando. E quando Davi entra no palácio, ela começa a criticar Davi. Como que pode o rei dançando, pulando, cantando com essas conservas e não sei o quê, pá, pá, pá? Mas desceu o sarrafo em Davi, criticando. Só que ela esqueceu um detalhe. Que ela estava criticando, mas era estéreo. Ela não podia ter filhos. A Bíblia diz assim, no texto que conta essa história, olha, por que você falou isso? Hoje ainda você poderia ser curada. Sabia? Se ela descesse para celebrar também, juntamente com o rei, juntamente com as conservas, ela ia ser curada da esterilidade dela. Mas porque ela só sabia criticar, o crítico geralmente é estéreo. Os críticos não produzem. Você pode ver isso em todas as esferas da sociedade, em todas as corporações. Geralmente o crítico, ele é improdutivo, porque ele só tem tempo para criticar e nunca para produzir. Então veja se essa pessoa que precisa, aparentemente está precisando da sua ajuda, dos seus conselhos, da sua orientação, se realmente ela quer, se é um momento que ela está passando de dificuldade, ou se ela é acomodada. Se ela é acomodada, meu irmão, sai fora, porque é perda de tempo, você vai derramar o seu conhecimento e essa pessoa não vai chegar a lugar nenhum e ela ainda vai ficar chateada com você. Ok? Então, presta atenção, você tem que ensinar pessoas que querem aprender. Versículo 10 de Provérbios 9 diz assim, O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. Essa pessoa que você quer ajudar é uma pessoa temente a Deus? Você é uma pessoa temente a Deus? Porque tem gente que fala cada coisa, faz cada coisa, que eu tenho plena convicção, que ela já perdeu o temor a Deus. Ela já perdeu. Aí, meu irmão, perdeu o temor a Deus, perdeu a sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se a pessoa não respeita a Deus, não respeita o homem de Deus, uma mulher de Deus, se a pessoa fala mal da igreja de Deus, ela já perdeu o temor de Deus. Ela já perdeu. Exceto se ela nunca foi convertida. É uma ignorante. Ela não sabe de nada do evangelho. Aí é uma coisa. Mais pessoas que estão dentro da igreja, que já tiveram um encontro com o Senhor Jesus Cristo, já tiveram a sua vida transformada, já foram salvas e agora se meteram em coisas erradas, perderam o temor a Deus, está falando em todo mundo, mete o pau em todo mundo. Sai fora, meu irmão. Não ande na companhia dessas pessoas. Elas vão contaminar o seu coração. São pessoas desleais. Mas olha, se a pessoa é desleal com Deus que salvou ele, que libertou ela, se a pessoa fala mal da igreja de Deus, imagina você ter uma empresa, você ter uma empresa, você dá emprego para uma pessoa, ela tem a vida completamente próspera através da sua empresa. De repente, ela se junta a outras pessoas e começa a falar mal da sua empresa, da sua corporação. Como que você se sentiria? Honrado ou traído? Aplaudido ou punhalado por trás? Agora, imagina, você que é ilimitado, nós que não sabemos de todas as coisas e não estamos em todos os lugares. Agora, imagina a pessoa perder o temor a Deus, sabendo que Deus ouve tudo, gente. Deus ouve tudo. Deus sabe de tudo o que você pensa. Imagina. E a pessoa, mesmo assim, ainda fala, pronuncia, faz, perdeu o temor a Deus. Perdeu o temor a Deus, ela não tem mais sabedoria, é uma pessoa insensata. Não adianta derramar, querer derramar sabedoria sobre essa pessoa. Ela vai se levantar contra você. Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é o entendimento. Pois, por meu intermédio, seus dias serão multiplicados, diz o Senhor, e o tempo da sua vida será prolongada. Se a pessoa teme a Deus, ela terá vida longa. Quer ter vida longa? Não é só malhar, não, meu irmão. Não é só ir para a academia, não. Não é só ter alimentação saudável, não. Você quer ter vida longa? Seja temente a Deus. Olha que coisa. Olha que coisa. Sabia que tem tanta gente doente, tanta gente doente, tanta gente doente, e muitas dessas pessoas são por falta de temor a Deus. São por falta de temor a Deus. E elas vão morrer cedo, porque, se não se arrependerem, vão morrer cedo. Preste muita atenção aqui no texto. Olha aqui. O que o texto diz aqui, ó. Pois o meu intermédio, pois por meu intermédio, os seus dias serão multiplicados e o tempo da sua vida será prolongada. Se você for sábio, o benefício será seu. Se você for sábio, o benefício será seu. Se for zombador, sofrerá as consequências. Se você é crítico, se você é zombador, você vai sofrer as consequências. Guarde essa palavra no seu coração. A insensatez é pura exibição. Sedução e ignorância. Sentada à porta de sua casa, no ponto mais alto da cidade. Clama aos que passam por ali, seguindo o seu caminho. Venham todos inexperientes. Aos que não têm senso de... Ela diz. A água roubada é doce. E o pão que se come escondido é saboroso. O insensato fala assim. Aí eles ficam comendo frutos escondidos. Entendeu? Fazendo montinhos na empresa, na família, em diversas instituições. Então, preste atenção. Você quer sabedoria para vencer? Seja temente a Deus. Você pode ter errado até hoje, mas você pode mudar agora. A decisão é sua. A decisão de mudar só cabe a você. Ninguém pode mudar por você. Ninguém pode tomar a decisão para você mudar de vida. Você que tem que decidir mudar de vida. Olha para a sua família, de repente está padecendo, passando necessidade por causa da sua insensatez, da sua falta de sabedoria, da sua ignorância. Não ouve ninguém, não ouve a esposa, não ouve seu líder, não ouve ninguém. Cabeça dura. Muda de atitude, meu filho. Muda de atitude, minha filha. Que Deus tem o melhor para você. Busque sabedoria para vencer. Ouça as pessoas. Ouça quem já chegou onde você deseja chegar. Aprenda. Amém? Abra mão de conceitos antigos que não te levam a lugar nenhum. Abra mão das suas crendices. Esteja aberto para o novo. Olha o que a Bíblia diz. Não se coloca vinho novo em odres velhos. Porque se colocar, perderá o odre, se romperá, que é o recipiente, e perderá o vinho, que é novo. Então, o que Jesus está dizendo? Se coloca vinho novo em odres novos. Você quer novas estratégias? Você quer novas oportunidades? Então, muda o recipiente. Muda a sua mentalidade. A sua maneira de ver a vida. Tá bom? Fica essa dica para você. Eu termino por aqui. Eu quero orar por você e convidar você para hoje à noite. Culto do favor de Deus. Às 19h30, aqui na Igreja Vida Triunfante. Eu espero você. Tá bom? Hoje, pode vir direto do trabalho. O lanchonete está funcionando. Pode trazer as suas crianças. Nós temos o departamento Kids, a igreja das crianças. As suas crianças vão amar. Tem um amplo estacionamento. Um espaço altamente confortável. E muita unção de Deus. Muita graça de Deus. A glória de Deus está sobre este lugar. Vem para cá, que você vai amar. Igreja Vida Triunfante, porque você nasceu para vencer. Toda quinta-feira, o culto do favor de Deus. Domingo, mais uma vez, deixa eu repetir. Domingo agora, eu começo, permitindo Deus, essa nova série de mensagens. Lute pela sua família. Não desista da sua família. Família é tudo de bom. Seu casamento é um tesouro valioso. Seus filhos são tesouros valiosos. Seus filhos são tesouros valiosos. Não desista. Lute, lute pelos seus filhos. Lute pelas suas filhas. Lute pela sua esposa. Lute pela sua casa. Lute pela sua família. Domingo, 10 da manhã e às 19 horas, eu estarei pregando, começando essa série de mensagens. Hoje à noite, nós vamos entregar um material para você convidar mais famílias para estarem aqui no próximo domingo. Beleza? Dado o recado, agora vamos orar, vamos falar com Deus. Porque Deus é bom, Ele ouve e responde as nossas orações. Já deu aquele seu like? Ainda não? Faça isso agora. Não compartilhou o link? Compartilha, por favor. Vamos juntos até a última casa. Seja um missionário digital. Seja um missionário digital. Clicando aí e compartilhando. Vamos orar, vamos falar com o Eterno. Pai, eu te amo. Tu és maravilhoso, tu és santo, tu és poderoso. A ti somente ao Senhor toda honra, glória, louvor e adoração. O Senhor é bom o tempo todo. O tempo todo o Senhor é bom. Eu clamo a ti pelos meus irmãos e irmãs que estão me assistindo, aqueles que irão me assistir mais tarde. Pai, que a tua bondosa mão esteja sobre todos. Se tem alguém triste nesse momento, derrama a tua unção de alegria. Alegria, Pai, que excede todo entendimento. Talvez todos à sua volta olhem e digam, ele não tem, ela não tem motivo para se alegrar. Mas a nossa alegria vem do alto, ela é inexplicável. Uma alegria que excede todo entendimento. Faz isso na vida desse homem, dessa mulher. Essa mulher que se sente abandonada, rejeitada. E o Senhor Espírito Santo conforte o console nesse exato momento. Talvez o marido virou as costas, o filho saiu de casa. Ela está se sentindo sozinha, esquecida, rejeitada. Mas o Senhor não a rejeitou. O Senhor a ama. Pai, que ela sinta agora a tua presença onde ela está. Que ela sinta o teu abraço, o teu afago. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eterno, eu clamo a ti por esse homem, pai de família, que está desempregado. Se sente impotente, incapaz, porque não está produzindo. Vendo a família passar necessidade. Tem misericórdia, Deus. Abre as portas de emprego. Ó Deus, e que o Senhor possa colocar ele no lugar certo, na hora certa, diante da pessoa certa. Abre as portas de emprego sobre este homem, pai, em nome de Jesus. Deus, liberta esse jovem das drogas. Pai, ele não quer viver essa vida. Ele já tentou, mas não conseguiu sozinho. Depende da tua intervenção, pai. Então, toca agora nos seus lábios. Toca agora, Senhor, nas suas correntes sanguíneas, nos seus pulmões. Renovamente, dá-lhe um novo coração. Pai, devolve, Senhor, esse marido para essa mulher. Liberta do álcool, da cachaça. Restaura essa família. Restitui tudo o que o diabo roubou, Senhor. Em nome de Jesus, eu abençoo você e declaro você curado, curada. Repreendo toda e qualquer enfermidade. Em nome de Jesus, eu abençoo a sua casa, seus negócios, a sua família. Eu declaro que onde você colocar as mãos, você prosperará. E eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu abençoo você, Brasil. Eu abençoo os estados, os municípios. Eu abençoo a sua casa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Bom, recuar jamais, parar nunca, avançar sempre. E nunca se esqueça, por favor, o amor é o verdadeiro cartão de identidade do cristão. Um beijo no seu coração e você nasceu para vencer. Logo mais às 19h30, Culto do Favor de Deus. Amanhã, 7h35, nós temos encontro aqui outra vez. Um beijo no coração. Tchau, tchau. Fui. Fui.